Pelo sol que ilumina Muito obrigado, Senhor, pela canção que eu canto Muito obrigado, Senhor, pelo caminho que eu ando Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor Pela paz que existe em mim Muito obrigado, Senhor, por tudo enfim Pela chuva que cai Muito obrigado, Senhor Pela tristeza que vai Muito obrigado, Senhor Pela vitória fiel Muito obrigado, Senhor Pela certeza do céu Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Pela paz que existe em mim Muito obrigado, Senhor, por tudo enfim Parirá 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 Parirá